olá meus amigos pra quem me conhece eu sou antonio rego do canal tem jeito sim viu galera eu sou cuteleiro e também sou eu que confecção nas minhas bainhas viu galera nesse pequeno vídeo vou estar mostrando pra vocês como fazer uma bainha da maneira mais simples possível e que fique uma bainha bem bacana também viu galera vocês podem acompanhar o vídeo aí está um pouco acelerado mas com certeza vai dar pra vocês tirar um bom proveito viu galera se não tiver algo que eu sei se interessa pode procurar nos vídeos anterior que com certeza se vai encontrar uma grande variedade de vídeo é mostrando muitos detalhes pra vocês eu galera e se caso se interessa em aprender da maneira profissional eu também tenho o curso chama a jornada do cuteleiro iniciante o link está na descrição de todos os meus vídeos postado neste canal beleza aumentar o volume da música de fundo vai ficar mais confortável pra vocês assistir o vídeo só que antes quer pedir pra você que está gostando desse vídeo que dê aquele joguinho para ajudar a fortalecer o canal também se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você ser mas quero assistir que eu postar vídeo novo e e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pronto, meus amigos. Como vocês podem ver, nossa bainha está prontinha. Quero pedir desculpa por alguns detalhes que ficou para trás. Mas como eu falei no início do vídeo, tem mais vídeos aí no canal mostrando outros detalhes mais interessantes. Quero agradecer por ter ficado até o final e até o próximo. Tchau!